Passa mesmo, Tenerê, vai embora, Tenerê, vai embora. Isso aí, galera, mais um vídeo aqui no canal. Estão descendo uma serra aqui, sei lá onde é que a gente está. Seguindo a cabeça desse povo aqui, ó. Essa moto Tenerê é bem confortável. A viagem. Mas eu quero a XRE 300. E nem se fala mais nisto. Aí, galera, esse vídeo é a continuação de vários outros vídeos que tem aí no canal da nossa aí da praia. Que expectativa, hein? Vocês devem estar vendo esse vídeo por semanas aí. Enquanto tudo isso aconteceu apenas em um dia. Em um único dia. Porque são vários vídeos, né? Eu prometi gravar o roleio quase que todo. Então, tá aí mais um vídeo pra vocês. Uns maiores, outros menores. Uns cortados, outros não. Mas é vídeo, tronca-boa. Ha, ha, ha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Esfriou de recente Rio Parque da Montanha, acesso a 800 metros Ué, coisa pra caralho Tem muito chão Nós estamos chegando, é o que importa Nas minhas contas, falta 50 km pra chegar O que é perto, bem perto, por sinal 50 km não tapa Sombra da Serra, manchonete, restaurante e pousada Bem grande ali, Sombra da Serra Essa serra aqui se lembra da Serra da Santa, lá em Ouro Preto Aí, pra Birito, vindo pra BH E aí, pra Birito, vindo pra cá Tem muito chão, cara Igual eu falei, achei que a gente ia errado o trevo, mas depois eu achei que não, mas não sei também mais Eu acho que falta pouco E ainda falta muito pra rodar, não tô entendendo isso não Eu acho que eu devo estar com uns 10 km de diferença aqui, então Não, louco eu fui lá com falta 53 km por ano, então diminuiu um pouco Mas mesmo assim E aí, bora Agora, acelerar a stream, hein E aí, bora Pra trás de você, alto Esperto e alto Esperto e alto Esperto por isso, pra trás de você E aí, bora E aí Essa serra aqui tá osso, hein Vou parar esse vídeo Depois eu continuo Não tem jeito não, né É isso aí, galera Eu vou parar o vídeo aqui Porque nunca chega Aí depois eu ligo de novo mais na frente, valeu? Então você já pode deixar no seu like Se gostou do vídeo Se quiser compartilhar, se não for inscrito, se inscreve aí pra ajudar, beleza? Até a próxima, então, valeu JN Silva Tchonha